Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o do canal Conectado e seja bem-vindo ao vídeo meu, galera, e nesse vídeo aqui com mais uma dica de trade, velho. Tem que ter no mínimo um milhão, velho, pra fazer essa trade que eu vou passar pra vocês agora. Mas primeiramente, velho, pra você que quer fazer trade, velho, você tem que ter tempo, paciência, mano, e prestar muita atenção no mercado de transferência, mano. Essas três dicas aqui são as fundamentais pra você fazer trade aqui no Ultimate Team, velho. Primeiramente, mano, você tem que fazer trade sempre na parte da noite ou na parte da manhã. Entre o dia, assim, das 10h até as 6h da tarde, mano, é impossível fazer trade, velho. Ainda mais agora que o mercado de transferência tá muito caro, velho. Amanhã vai sair o TOTS da MLS. Vai sair um TOTS aí, mano, o mercado de transferência vai cair, velho. Aí é a hora de você fazer trade também, mano. Aí eu tenho certeza que esses jogadores que eu vou passar pra vocês aqui agora, vai cair o valor. Vocês compram, mano, compram mesmo, mano, e guardam no clube. Ou podem até vender já, mano, que vai dar lucro, é certeza, beleza? Então eu vou passar pra vocês o primeiro jogador, velho. O primeiro jogador aqui, mano, é o Ronaldinho, velho. Temos a cartinha dele aqui, a rosa, velho. Não sei se vocês se lembram do FIFA 15, mano. Essa cartinha aqui, mano, eu tenho muito dinheiro, velho. Mas muito dinheiro mesmo, mano, fazendo trade com essa cartinha aqui, velho. Velho, na moral, eu comprei essa cartinha aqui por 800 a 1 milhão. Tipo, esse valor, eu já comprei a 800, mano. Mas agora, como o mercado de transferência tá muito caro, você não consegue comprar a esse valor, velho. Deixa eu ver, ó, vamos ver a build desse daqui, ó. Tá, ó, 1 milhão e 500, a build daqui tá 3 milhões, velho, caralho, o cara pagou caro, hein. Ó, pra vocês verem que tem muito base barata. A build daqui é 1 milhão e 900, mas por quê? Porque agora tá caro, mano, jogadores. Mas esse dia pra trás foi, acho que uns 5 dias atrás eu paguei 756 numa carta dessa daqui, velho. Infelizmente eu tirei de lá porque tava lotado o meu estoque lá, mano, eu tive que tirar. Mas, mano, eu vou passar pra vocês aqui a dica. O que você tem que fazer? Você, tipo, fica atento no mercado de transferência. Tipo, fica olhando essa cartinha aqui desse Ronaldinho, velho. Vai ter muita, tem muita cara que lista aí e não sabe o valor muito bem dessa cartinha. Vai lá e lista pra um valor, tipo, um valor bem abaixo ali, mano. Que você, essa carta aqui, mano, sai por 2 milhões tranquilamente, velho. Eu comprava ali por 1 milhão, 1 milhão e 200, 800 mil e vendia por 2 milhões, mano. Colocava ali, demorava um pouquinho, sim. Porque ele não é um cara muito procurado, mano. Pra você que quer fazer trade, mano, não adianta fazer trade com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, com o Luiz Soares, com o Neymar, velho. É impossível fazer trade com esses caras, mano. Você tem que fazer trade com os caras que não é muito procurado no mercado de transferências, como o Ronaldinho, velho. Ele não é muito procurado, mas ele vale, velho. Essa cartinha dele rosa aqui vale mesmo, mano. Na moral, eu já fiz trade com ela e eu aconselho a vocês a fazer trade aí, mano. Se sair o Tots 10 MLS amanhã, mano, fica atento, velho. Na moral, fica atento e compra várias cartinhas nessa daqui. Que depois, daqui uns 3 dias, ou depende do valor que você comprar ali, você já coloca pra revender. Você vai ter um lucro aí de 1 milhão em cima dessa cartinha tranquilamente, beleza? Essa aqui é a primeira dica que eu vou passar pra vocês, velho. Fica atento no mercado de transferências que vocês vão conseguir fazer trade. Eu também vou ficar, velho. Aí é nóis. E também tem essa cartinha dele aqui de ouro, velho. Essa cartinha de ouro aqui, pra quem gosta de fazer trade, que não tem muito dinheiro, na verdade. Tem que ter no mínimo uns 300k. Você compra essa cartinha aqui por 150k e vende por 300 aí tranquilamente, velho. Tranquilamente, 300k e ela tá saindo, beleza? Então, o Ronaldinho é a primeira dica pra vocês, mano. Tenta comprar no menor preço possível, mano, essa cartinha rosa aqui. Que eu sei que vocês vão conseguir, mano. Porque eu consegui, ó. Pra vocês verem a bio dessas cartinhas aqui. Tá saindo a mais de 2 milhões, mano. Ele é um cara que não sei se tá jogando mais bola. Mas é um cara muito procurado, mano. Mas, na moral, não é muito rápido, não. Você consegue achar baratinho tranquilamente. Agora, a segunda dica, velho. A segunda dica aqui, na verdade, é a... Principalmente, é pra quem tem... Tem que ter no mínimo aí 300k, beleza? Pra você vai vender ela por 1 milhão tranquilamente. Ou a mais. Temos 2 clients aqui, ó. Que eu vendi por 500 mil, velho. Por que eu vendi por 500 mil, mano? Porque, velho, eu fui um babaca, mano. Na moral. Eu tava por fora do valor dessa cartinha. Eu coloquei as duas por 500 mil, velho. Comprei cada uma aqui, 150k e a outra 100k, velho. E fui lá e... Ah, vou colocar 500 mil. Aí, depois, fui lá e comprei mais. Fui comprando mais, conseguindo comprar mais. Vamos pesquisar o meu mercado transferente. Essa cartinha aqui, velho. Ela sai no mínimo por... Ó, o cara pagou 350k aqui, ó. E tá vendendo aqui por 15 milhões. Esse cara é louco, velho. Na moral. Não é tanto, não é tão caro assim, não. Aqui, ó. Você... Vamos ver aqui, ó. 1 milhão e 300k. Essa cartinha sai por esse valor tranquilamente, mano. Você consegue comprar na parte da noitezinha, assim. Ou da madrugada, até, mano. Essa cartinha ali. Por... Ele é um lateral direito aí. Vamos voltar aqui. Eu tava até precisando de uma rodinha ali, tal. Vamos procurar aqui. Vou passar essas duas dicas pra vocês. Que vai... Principal... Essas duas dicas são as principais pra passar pra vocês. E na lateral aqui, da BPL. Essas cartinhas aqui, velho. Na moral. Ó, 1 milhão e 500k aqui, ó. Pode ver que ela tá em alto o valor. Aqui, ó. Preço inicial. 120 mil, velho. Eu vou até dar um lance aqui. Que essa cartinha aqui, quando eu dar o dia dela aí. Tipo, ela vai vir pra mim tranquilamente. Que eu consigo comprar ela por esse valor ali. Mas fica atento, velho. Porque essas cartinhas desse cara aqui, mano. Direto tem baratinha aqui. Por 500 mil. Por 700 mil. Por 300 mil. Mano. Direto os caras listam por barato. Porque... Sei lá. Os caras não foram que nem eu, Linho. Comprei duas cartas dela. Eu fui lá e listei barato. Sem saber o valor dessa cartinha. Sendo que ela vale bastantinho, velho. 1 milhão por aí. Então. O Ronaldinho. E o Klein, velho. São as minhas duas dicas pra vocês hoje. Mano. Eu vou deixar essas duas dicas aí. Que é pra você ganhar muito dinheiro mesmo, mano. Só que você vai ter que ter tempo. Prestar muito bem atenção. E ficar direto no mercado de excelência aí. Pesquisando essa cartinha. Essas duas cartinhas. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, mano. Essa foi minha dica de trade pra vocês. Se gostou, deixe seu joinha. Compartilha o vídeo aí, que não vai ajudar. O último vídeo de dando dicas de trade. Então, teve um feedback bacana, mano. Gostei muito, mano. Muita gente gostou. Espero ajudar muito vocês, mano. Espero que vocês ajudem eu. Divulgando esse vídeo aqui pra seus amiguinhos. Que querem ganhar pelo menos um milhão de coins aqui no Mercado de Associares. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui!